Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal! Pra você que é novo, seja mais bem-vindo ainda. Seja bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo! Enfim, gente, eu nunca fiz vídeos assim, né? Aqui, porque eu tenho muita coisa pra mostrar. Mas hoje eu resolvi trazer aqui pra vocês, né? Um vídeo assim, mostrando alguma coisa, uma rotina, sei lá. Então fica comigo até o final que você vai ver o que eu fiz hoje. A partir de agora, né? No caso, que já é 5 horas da tarde. Não sei o que eu acabei de finalizar meu cabelo, tá vendo? Aí está assim, não vai dar pra vocês verem direito, mas... É isso! Eu e minha mãe pegamos um tanto de jabuticaba, gente. Eu vou mostrar pra vocês o tanto que deu hoje. Vamos lá! Vou mostrar aqui, ó. Deu esse tanto aqui, né? Que é essa sacola. Mais esse daqui. Na verdade, tinha dado duas sacolas. Então, tá só isso daqui agora. Olha só! Que lindo! Achei que tá brilhosinho. Umas bem pequenas e umas bem grandes. Aí deu isso daqui, tá vendo? Sim, pra quem não sabe, a gente tem um pezinho. Pezinho não, um pezão, né? Vou mostrar. Vou mostrar também. Vou mostrar tudo aqui, vai. Calma aí, só um momento. Olha lá, olha só. Bem enorme, né? Esse é o cachorro da latinha. Tá bem carregadinho. Bom, gente. Agora vou tomar um cafezinho da tarde. No caso, quase noite, né? Daqui a pouco já janto, né? E aí faz tudo uma refeição só. Tô segurando aqui com a mão, mas é porque eu tinha comprado tripé, né? Comprei um tanto de coisa, gente. Comprei tripé. Comprei coisa assim pro canal, sabe? Aí eu mostrei aqui uma vez e o trem quebrou. Que ódio, né? Vou mostrar pra vocês. Ó, que delícia. Minha mãe que fez, gente. Muito bom. Tá parecendo um pouquinho mais tostada aí. Mas eu acho que é a câmera. A câmera traseira do meu celular é muito boa. Podia gravar só pela câmera traseira, né? E aqui temos umas bolachinhas. Além de mais, mas eu vou comer só esse daqui hoje. Porque vocês já sabem, né? Pode ter oi maior que a barriga, não. Se bem que eu não controlo. Um cafezinho. Bem quente. Ah, eu não sei fazer esses vídeos assim, não. Seis que lute pra... Sei lá. Eu não sei fazer vídeos assim. Olha que gracinha essa xícara. Eu não preciso ver aí. Bonitinho, né? Eu estava com vergonha. A estampa, né? Sei lá, se falem assim. Olha o tamanho desse, gente. Olha o cimento. O cara tá só no óleo, hein? Tô seco e sai um... Acho que não tem buraquinho. Se tiver buraquinho, tem um bichinho. Gostinho de bicho. Acho que eu chupo o caroço, eu não. Eu já sofri, viu? Eu já sofri, viu? Chupando o caroço. Vamos jantar, check. Bom, gente, vou botar aqui uma carninha. Hum, está cheirando, viu? Hum... Enfim, já adiantamos. Já são quase meia noite agora. E eu vou toda plena aqui, né, gente? Passar... Uma argila na cara. Pra ver se melhora essa aparência. Porque eu tô cheio de espinha. Vocês estão vendo, né? Coloca aqui a nossa touca. Hoje eu fiz bem pouquinho, tá vendo? Só pra dar essa pra me passar aqui. Então, ótimo. A parte ruim de fazer vídeo uma hora dessa é porque... Eu não posso falar alto. Né? E minha voz não sai se eu não falar alto. Aquelas pessoas, né? Cachorrada, não. Aquelas pessoas que tem que falar alto pra... Conseguir. Né? Pra alguém conseguir escutar. Tô igual a Fiona. Agora vocês vão esperar secar, né, gente? Eu não posso gritar aqui, não. Vocês sabem, né? Que eu converso muito alto. Agora vocês vão esperar secar. Pele limpa. Já tô tirando a touca, gente. Porque eu acabei de descobrir que meu cabelo ainda está molhado. Não secou desde aquela hora. E o domingo é assim. O que eu costumo fazer depois que eu lavo o rosto, lavo o presente do rim. Eu pego esse daqui, gente. Sabe o que é isso, né? Minocula. E eu tá com a cara, né? Porque... Vocês sabem, né? Tanto espina. Pra ver se dá uma beleza usada. Eu passo aqui nas orelhas também. Só um pouquinho, como vocês estão vendo. Bem pouquinho mesmo. E aí, escarra... Não, gente. Sabe, se eu pudesse eu pagar com aquela pessoa que tira escravezinha e tudo. Pra mim não usar maquiagem na nuca. Porque acaba com a gente, ó. Tá tão precário que eu vou mostrar pra vocês como que tá minhas costas. Se prepara. Olha só. Dá pra acreditar num negócio desse? Isso é puro estresse, meu irmão. Aqui na frente também, tá vendo? Ó, nos meus braços. Eu nunca tive essa quantidade de espina desse jeito nas costas, não. O que que tá acontecendo? Não sei. Mas é isso. Eu não sei se vocês gostam de vídeo assim. Se é assim que faz. Mas se não for. O que vocês me ensinam a fazer? Porque, gente. Ninguém nasce a ver, né? Mas é isso. Deixa o like se gostar. Se inscreve. Ativa as notificações. Tá bom? Esse aqui é meu Instagram. Vou tá um pouco diferente por lá, tá? Um pouco. Mas é isso. Beijão. Até o próximo vídeo. Eu já vou cair direto no lugar certo, ó. Tchau. 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 Tchau.